Vamos começar uma discussão do que a gente entende por hidrodinâmica, ou seja, os fluidos em movimento. Quando os fluidos estão em movimento, além de pressão e densidade e possivelmente outras variáveis termodinâmicas em cada ponto do fluido, ou seja, quando eu tenho fluido estático, eu posso pensar que em cada ponto do fluido eu posso ter um valor de pressão e de densidade e também de temperatura ou outras variáveis termodinâmicas que a gente possa se interessar para descrever o fluido. Nos fluidos que a gente está considerando, a densidade é sempre constante, o que caracteriza o fluido como sendo incompressível. É importante porque se a gente considera que o fluido possa ser comprimido, ou seja, se na medida que você aplica uma força ou uma pressão em um fluido confinado, uma força em um fluido confinado ele não resiste absolutamente e muda o seu volume, então a gente vai ter outros termos nas equações que a gente iria discutir agora que estão relacionados com a energia que seria armazenado dentro do fluido. Então a maioria dos líquidos que a gente conhece são incompressíveis, não absolutamente, mas a gente precisa fornecer uma diferença de pressão muito grande para poder produzir uma diferença no volume perceptível da água, por exemplo. Então a gente pode considerar a água como sendo um fluido incompressível. Vamos pensar, então, a primeira equação que a gente vai discutir é a equação de continuidade. Então vamos considerar o que acontece com o fluido na medida em que ele vai passando por diferentes sessões de um recipiente por onde ele está sendo conduzido, que pode ser um recipiente fechado como o caso de uma tubulação ou pode ser um recipiente ou um limitante que seja aberto como um rio, uma linha de corrente na atmosfera e assim por diante. Então o que a gente está considerando aqui implicitamente, embora a gente não discutiu ainda de maneira detalhada, é que esse fluido tem um fluxo laminário. O que significa isso? Significa que se a gente pega vários pontos ou se a gente persegue um ponto dentro do fluido, ele vai fazendo uma trajetória mais ou menos suave, de maneira que o fluido como um todo poderia ser descrito como uma sucessão de lâminas fluindo e por isso essa descrição laminaram. Quando eu dei um exemplo, algumas aulas atrás em que eu peguei uma pilha de papéis e inclinei a pilha e os papéis foram se deslocando um por cima dos outros, ele está começando, a pilha de papéis está começando a ter um comportamento de fluido, é claro que ainda é um sólido ou vários sólidos que se movimentam um com relação aos outros, perante uma força de cisalhamento, mas já começa a ter um comportamento de fluido. Então se a gente pega duas partículas próximas ou dois pontos próximos do fluido e vai acompanhando essas partículas, daqui a algum tempo a separação entre elas vai crescendo ou vai diminuindo de maneira mais ou menos comportada, de maneira linear, de certa forma. Nos fluidos em que a gente permite uma variação muito abrupta no fluxo, digamos que o fluido está fluindo nessa direção e tem um obstáculo, então o que vai acontecer? As partículas que estão imediatamente atrás do obstáculo vão ser freadas e as que estão imediatamente após obstáculos vão passar. Então vai gerar um gradiente de velocidade muito intenso aqui, porque essas partículas aqui que pararam vão, pela interação com as vizinhas, vão tentar travar as outras e as outras com a interação com as vizinhas acima vão tentar seguir. Então vai gerar um gradiente de velocidade muito grande e o fluido vai se desviar dessa forma, que vai arrastar o fluido que está na vizinhança dessa forma e assim sucessivamente. Então o fluido começa a se movimentar de uma maneira não laminar ou de uma maneira turbulenta. Se a gente observa regiões próximas aqui nesse fluido, a gente vê que às vezes algumas partículas estão andando num sentido e uma partícula vizinha está andando no sentido oposto. Então esse tipo de fluxo turbulento ou de regime turbulento é caracterizado por uma grande variação nas variáveis físicas que descrevem o fluido. De um ponto para o outro varia muito a pressão, varia muito a velocidade, varia muito a densidade se o fluido fosse mais compressível. Então esse tipo de comportamento turbulento a gente não consegue descrever com essas equações simples que a gente está considerando aqui. Mas então voltando para o fluxo laminar, imagina então que o fluido está contido de certa forma, uma tubulação por exemplo, ele está se movimentando nessa região 1 com uma certa velocidade, vou chamar de velocidade 1 e essa região aqui tem uma área da seção transversal que eu vou chamar de A1. E ao longo do movimento ele passa por uma região 2, em que ele tem uma velocidade 2 e a área da seção aqui é escrita dessa forma. Bom, se passa um certo intervalo de tempo delta T, essa região que está aqui, imagina que eu pudesse marcar ela de alguma forma, ela vai se deslocar por esse tanto. Então, quanto que essa distância que ela se deslocou? Velocidade vezes tempo. E depois de um tempo, se essa mesma região vier para cá e eu considero o mesmo instante de tempo, ou se eu considerasse duas regiões marcadas simultaneamente e esperasse passar um intervalo de tempo, essa região aqui, essa região aqui vai se deslocar para cá e ela vai ter andado aqui a velocidade vezes o intervalo de tempo. Bom, o que a gente precisa considerar é o seguinte, imagina que essa região se deslocou para cá, enquanto que essa se deslocou para cá. Se a gente está considerando que não tem nenhuma entrada, nenhuma saída de fluido, fontes ou sorvedoros aqui nessa região, cada vez que eu coloco um pouco de fluido nessa extremidade, e se o fluido é incompressível, eu tenho que tirar a mesma quantidade de fluido dessa extremidade. Ou seja, se eu coloco um elemento de volume aqui, esse elemento de volume vai tomar o lugar de outro que está aqui dentro, que vai tomar o lugar de outro, de outro, de outro, e vai ter que sair o mesmo elemento de volume na outra extremidade. O fato de que o fluido é incompressível e a gente chama isso de continuidade. O que acontece então é que se eu desloquei essa seção aqui daqui até aqui, isso vai me produzir, ou eu descrevi um certo volume, eu desloquei um certo volume de fluido que corresponde a esse tamanho, que é então A1V1ΔT, a área da base vezes a altura. Esse mesmo volume propiciou o deslocamento desse volume que está lá na outra seção, que eu vou chamar de V2, que é então a área da base vezes a altura. Agora, de acordo com esses argumentos que eu estava desenvolvendo, que o volume que entra aqui é o mesmo volume que sai lá, se eu desloco um certo volume nessa região, o mesmo volume tem que se deslocar aqui, então... Ou, desculpa, esse volume tem que ser igual a esse. Ou seja, o mesmo volume que eu empurrei para frente aqui vai acabar empurrando um outro volume lá na frente, que é igual ao volume inicial. Então, V1A1ΔT é igual a V2A2ΔT. Como o tempo é igual para os dois, eu acabo tendo a equação de continuidade, que me diz o seguinte, o produto entre a velocidade e a área da seção transversal é constante ao longo da tubulação. Então, isso significa que se a área, que esse produto vezes esse, tem que ser igual a esse produto, esse produto tem que ser igual a esse produto, esse termo vezes esse, tem que ser igual a esse vezes esse. Então, por exemplo, nesse caso, se a área 2 cresceu muito, a velocidade 2 tem que decrescer. Na medida que a área aumenta, a velocidade do fluido diminui e vice-versa. Vou dar um exemplo cotidiano. A gente tem uma mangueira de jardim em que tem água fluindo a uma certa velocidade. Quando a gente quer jogar a água mais longe, a gente interrompe parte da saída da mangueira e o que acontece é que a água jorra mais longe. O que a gente está fazendo? Inicialmente, a área ou a área que tinha um determinado valor, quando eu coloquei o dedo na frente da saída, eu diminuí a área. Então, para manter o produto, como eu diminui a área, a velocidade 2, como eu diminuí a área, a velocidade tem que aumentar. Em que unidades, o que significa esse produto? Então, metro por segundo vezes metro ao quadrado. Velocidade vezes área. Então, unidades é metro cúbico por segundo. Ou seja, volume por tempo. Isso é fluxo. Então, o que a gente está dizendo aqui é que o fluxo se mantém constante. E essa quantidade chamada velocidade vezes área é fluxo ou vazão. Às vezes, fluxo tem outra unidade envolvida. Então, a gente pode dizer que a vazão é constante. Então, essa primeira equação da continuidade nos diz que, num fluido incompressível, o ritmo com que está entrando o fluido numa seção do condutor, digamos assim, é o mesmo volume que está saindo noutra sessão do mesmo condutor. Se houver variações na área, então a velocidade vai reagir de maneira que a vazão continue sempre a mesma. Por que isso? Porque não existe fluido sendo criado nem destruído. A mesma quantidade de fluido que entra aqui tem que sair do outro lado. Se a área é maior, a velocidade tem que ser menor. Então, a gente pode descrever a vazão volumétrica como a área vezes a velocidade. E a gente pode descrever, então, que a vazão é constante numa tubulação. Além da vazão volumétrica, a gente poderia descrever a vazão de massa. Como que eu transformo? Então, lembrem que as unidades dessa vazão é metro cúbico por segundo. Volume por segundo, volume por segundo, por tempo. Como que eu transformo volume em massa? Eu multiplico pela densidade. Então, a gente, num fluido incompressível, a vazão de massa também é constante. Nota que as unidades da vazão é quilo por metro cúbico, depois a área é metro quadrado, velocidade é metro por segundo. E isso acaba sendo quilo por segundo. Então, enquanto a vazão volumétrica te dá a quantidade de volume que atravessa a seção transversal por unidade de tempo, a vazão de massa te dá a quantidade de massa que atravessa a seção transversal por unidade de tempo. Como o fluido é incompressível, uma está ligada à outra simplesmente multiplicando pela densidade. Bom, a outra equação que é muito importante, que vai me descrever o equilíbrio de energia dentro do fluido, é a equação de Bernoulli. O que a gente escreveu até agora, na hidrostática, por exemplo, foi o seguinte, que na medida que eu ia me aprofundando num tanque, isso está nas aulas anteriores, na medida que eu ia me aprofundando num tanque, a diferença de pressão entre dois pontos era a densidade vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Para a gente ser um pouco mais coerente com as nossas coordenadas, vamos colocar da seguinte forma. Digamos que eu tenha... A gente estava só preocupado com a altura até então, porque a gente queria saber como mudava a pressão com a profundidade. Mas vamos colocar isso de maneira um pouco mais correta agora. Imagina que o meu eixo Y está direcionado para cima, eu estou dentro de um fluido. Então eu tenho Y2, Y1, e eu vou escrever que a minha diferença de pressão, ou que a minha pressão em 1, é igual à minha pressão em 2. Agora, antes a minha profundidade crescia na medida que eu ia indo mais fundo no fluido. Agora é ao contrário, né? Como o meu y está para cima, na medida que eu vou indo para dentro do fluido, a minha coordenada vai diminuindo. Então a pressão em 1 é maior ou menor que em 2? é maior. Então a gente deveria colocar que a pressão em 1 é a pressão em 2, mais Rho G delta Y, onde o delta Y é igual ao Y2 menos Y1, que é positivo. Então se eu quero escrever um delta P no mesmo formato que eu estou fazendo com Y2 menos 1, eu teria que colocar então P1 menos P2, passei para cá, é igual Rho G delta Y, que fica menos delta P é igual a Rho G delta Y. Nota que se eu estou escrevendo delta Y assim, ponto 2 menos o ponto 1, quando eu for escrever o delta P na mesma equação, eu tenho que manter a mesma coerência, né? 2 e 2, 1 e 1. Então, no final das contas, se eu quiser colocar meu eixo Y dessa forma, eu teria que escrever dessa maneira. E por que aparece um sinal menos? Simplesmente porque na medida que eu vou descendo em Y, ou seja, que o meu Y vai diminuindo, o meu P vai aumentando. Na medida que o meu Y vai diminuindo, nota Y diminui para cá. Mas o meu P está aumentando. Então, a coordenada P e Y tem direções opostas, e por isso que aparece esse menos aqui. Por que que eu estou colocando isso dessa forma? Para ficar um pouco mais correto e a gente escrever a equação de conservação de energia de um fluido, né? Na mecânica, a gente tinha o teorema trabalho-energia cinética e energia potencial, ou o teorema trabalho-energia, dizia o seguinte, né? Que a maneira de modificar a energia mecânica total de um sistema era realizando o trabalho sobre ele. A gente poderia colocar isso ainda de maneira mais explícita, né? A energia cinética Eu vou colocar E a energia potencial. E eu ainda poderia considerar o trabalho como sendo o produto da força pelo deslocamento, né? Eu estou simplificando bastante aqui as coisas, considerando que a força é constante, né? Porque na verdade a gente deveria escrever que um acréscimo infinitesimal no trabalho é vezes a força vezes um acréscimo infinitesimal no deslocamento, né? Porque uma vez que a força não seja constante a gente teria que integrar esses dois lados para obter o trabalho correspondente. Mas eu estou simplificando só para a nossa discussão ficar um pouco mais direta aqui, né? Depois a gente poderia voltar e refazer isso de maneira um pouco mais correta, né? Mas para desenvolver o argumento eu acho que está suficiente dessa forma, né? Então a gente poderia escrever força vezes deslocamento estou considerando dois pontos ou duas situações diferentes de um mesmo sistema e agora o que a gente tem que fazer é adaptar essa expressão para trabalhar com fluidos como a gente fez lá no início da hidrostática ou seja, se eu estou trabalhando com fluidos o conceito de força não é mais muito útil, né? Mas eu tenho que substituir pelo conceito de pressão, né? Então nesse caso eu poderia considerar a pressão vezes área da mesma forma eu estou trabalhando com massa eu teria que substituir a ideia de massa pela de densidade num certo volume, né? então aqui eu até poderia colocar a igualdade massa e densidade vezes volume então eu poderia escrever pressão vezes área vezes deslocamento é igual e agora se eu identifico aqui de novo eu estou simplificando bastante a discussão para que a gente consiga prosseguir mas eu teria que que garantir que essa área o que esse deslocamento é perpendicular a essa área mas então nesse caso isso aqui seria o volume e se eu tenho um deslocamento eu vou ter uma diferença de pressão de um ponto até o outro ao longo de uma certa seção transversal e daí se eu passo esse volume para cá dividindo então eu vou ter assim se eu passo o volume agora dividindo eu acabo com a seguinte equação onde está a massa por volume e densidade que é basicamente a equação de Bernoulli né então antes da gente reescrever essa equação vamos pensar o seguinte qual é essa diferença de pressão vamos esquecer o termo de energia cinética e olhar só para o termo de energia potencial que é exatamente o que a gente tinha antes né então vamos pensar na medida que eu vou de Y2 para Y1 né o que que acontece com a pressão ela aumenta né então eu poderia para ser coerente aqui na equação escrever isso de mais de uma maneira né mas a maneira mais simples é eu entender que na medida que o meu Y cresce para cima a minha pressão está diminuindo ou que o meu eixo da pressão cresce para baixo enquanto o meu eixo da coordenada cresce para cima né então eu poderia usar esse argumento para colocar um B aqui da mesma forma lá na termodinâmica a gente vai escrever o trabalho dessa forma né por que que a gente escreve o trabalho dessa forma por que que surge naturalmente o sinal menos porque quando o volume cresce a gente entende que a substância está perdendo energia na forma de trabalho né essa é uma das maneiras de pensar então isso também reforçaria o nosso argumento de colocar um menos aqui né o que a gente acaba escrevendo é o seguinte então eu poderia escrever essa equação dessa dessa forma igual a zero que eu também poderia agora então esse delta P como sendo P2 menos P1 né eu também poderia escrever essa equação da seguinte forma o que está me dizendo o que essa equação está me dizendo olha inicialmente eu escrevi ela da seguinte forma que a variação da pressão era correspondida por uma variação da velocidade ou na altura né em outras palavras sempre que eu tinha uma variação na velocidade do fluido ou na altura em que o fluido está com relação ao campo gravitacional eu tenho uma variação na pressão mas como que eu equaciono isso de uma maneira só se todas essas variações correspondem a zero significa que essa quantidade que está implícita aqui é constante que foi justamente como eu reescrevi aqui se eu tenho P2 menos P1 V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado Y2 menos Y1 significa que eu passando todos os dois por um lado todos os um para o outro eu vou ter uma igualdade eu não disse quem é o ponto 2 e quem é o ponto 1 dentro do fluido a gente está falando isso de maneira simbólica não foi específico com relação a isso isso significa que eu poderia escolher esse ponto 1 e esse ponto 2 em qualquer ponto do fluido o que me leva a concluir que essa quantidade que está aparecendo aqui é constante em qualquer parte do fluido ou seja eu vou tirar os índices agora na medida que eu ando no fluido essa soma tem sempre o mesmo valor por que isso? porque da onde que eu parti? da conservação de energia então o que essa equação está me dizendo é que sempre que eu tiver mudança na velocidade do fluido eu vou ter uma contrapartida ou na pressão ou no nível em que o fluido está com relação ao campo gravitacional e de forma análoga com as outras quantidades sempre que eu tiver uma variação no nível que o fluido está com relação ao campo gravitacional eu vou ter uma contrapartida na velocidade ou na pressão ou em ambas o que que acontece vamos voltar a essa primeira forma então a gente pode escrever essa equação de três formas diferentes a gente pode expressar a equação de Bernoulli de três formas diferentes eu posso dizer desculpa aqui não tenho delta aqui é P2 eu posso dizer em primeiro lugar que essa variação que a variação dessas quantidades é zero ou seja que se eu tenho uma variação vamos esquecer um dos termos por vez para tentar raciocinar se eu tenho uma variação positiva na energia cinética eu vou ter uma variação negativa na energia potencial se eu tenho uma variação negativa ou positiva na energia potencial uma negativa na energia cinética mas como o fluido também está sujeito à pressão eu também poderia fazer esse raciocínio com a pressão esquece a velocidade o fluido está estático se eu tenho uma variação positiva na coordenada Y se o nível do fluido está subindo eu tenho uma variação negativa na pressão a pressão está caindo isso confirma com a nossa percepção de como o fluido se comporta o fato de eu ter acrescentado um sinal menos na etapa anterior se eu tenho um delta Y positivo se eu tenho um delta Y positivo o meu delta P é negativo ou seja se eu subo no fluido se eu subo no nível do fluido com relação ao campo gravitacional a pressão vai caindo agora bom isso a gente já sabia da hidrostática de certa forma o que tem de mais interessante para a gente explorar de novidade aqui é se a gente considera só a parte da energia cinética vamos considerar que o H é constante ou Y ou como a gente resolve chamar o nível em que o fluido está ou seja aquele delta esse delta Y aqui é constante não vai mudar então o que a gente pode escrever aqui é o seguinte então agora a gente pode escrever concluir dessa forma da equação de Bernoulli que está envolvendo só o termo de energia cinética e o termo de trabalho que se eu tenho um aumento na velocidade eu tenho uma diminuição na pressão isso de certa forma parece contraditório de início porque a gente pensa olha mas se a velocidade é maior por que a pressão vai ser menor porque a gente está acostumado a pensar por exemplo em um fluxo de ar que está se desenvolvendo em direção a um anteparo então o que acontece quanto maior essa velocidade maior vai ser a pressão sentida nesse anteparo mas não é dessa situação que eu estou falando vamos pensar numa situação muito importante que é o seguinte imagina que eu tenho um perfil que é assim ele é reto de um lado e ele é curvo do outro então eu tenho um fluido que vem e passa sem interação quase com com esse obstáculo imagina que esse obstáculo se repete para dentro e para fora da folha com esse perfil agora o que acontece com uma linha de corrente que passa aqui ela vai ter que fazer toda essa trajetória por aqui e as que estão muito distantes não vão ser afetadas agora vamos comparar essas duas que estão próximas ao obstáculo eu tenho uma velocidade embaixo uma velocidade em cima como a trajetória é maior aqui em cima essa velocidade se as duas saem juntas aqui se encontram juntas depois as duas linhas de corrente digamos uma partícula que está aqui vem por esse caminho essa vem por esse e as duas acabam se encontrando a velocidade dois vai ter que ser maior que a velocidade um porque o caminho é maior e as duas tem que se encontrar ao mesmo tempo lá no final então isso nos leva a concluir que a pressão em dois é menor que a pressão em um e se a pressão aqui é menor que aqui o que que acontece vai ter uma uma diferença de pressão que vai gerar uma força resultante para cima isso que eu acabei de desenhar para vocês é um aerofólio ou como a gente conhece comumente uma asa tá então um avião ele voa ou ele tem uma força resultante que leva ele para cima porque o perfil da asa dele tem esse formato certo então o ar que passa por baixo quase não tem a velocidade e a pressão alterada mas o ar que passa por cima tem a velocidade aumentada logo a pressão diminuída como tem uma pressão maior embaixo que em cima vai surgir uma força resultante que é uma força de sustentação que leva ele para cima quanto maior o fluxo inicial de ar aqui ou quanto maior a diferença de caminho entre a parte superior e a inferior da asa maior vai ser essa força para levantar o avião então esse é um das aplicações importantíssimas do efeito Bernoulli que a gente pode investigar a partir da equação de conservação de energia aplicada ou adaptada para um fluido que então se chama equação de Bernoulli na sequência a gente pode discutir mais alguns exemplos existem vários exemplos de aplicação desse efeito relativamente simples de тор tiempo que a gente se inscreva de rádio e para asas o lau e que